é isso aqui seja bem-vindos a mais um vídeo rapaziada mais um vídeo do canal e hoje mano é um vídeo daquela saga e de testando produtos aí jogando no mobilado mano basicamente a última vez o último vídeo que eu trouxe para vocês foi aquele vídeo jogando no setup barato e no mobilado para mostrar para vocês que não precisa ter aqueles melhores periféricos para estar jogando tá ligado enfim no vídeo de hoje mano eu vou estar testando para vocês o que vocês mais pedem no mouse gamer da razer aí o razer mamba elite tá ligado tem 16 mil de dpi ele rapaziada e ele é rgb aí tá ligado ele é muito bravo mano eu vi ele demais eu tava jogando com ele no emulador só que hoje rapaziada galera deu a louca aí para jogar com ele tá ligado e foi e eu testei ele aí no mobilado então rapaziada bora ver o resultado aí tá ligado é surpreendente mano o resultado de coração mano já deixe um likezão aí eu e a gavijada também colocado aí nas gravações da ideia gavizada e aí rapaziada beleza pega a gente aqui e é isso rapaziada bora que bora para o vídeo e aproveita até o final e e se inscreva no canal segue nas redes sociais pra galera e que está no YouTube valeu Tchau, tchau. 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 Tchau.